Um agilista é um profissional que ele busca otimizar processos dentro de uma empresa. Geralmente, ele trabalha com uma equipe de até 10 pessoas, né? Ele também pode trabalhar numa parte mais estratégica, onde já tem outros agilistas, né? Cada agilista por equipe. E as metodologias nasceram para ajudar empresas a trabalhar em cima dos desperdícios, né? Os desperdícios podem ser coisa de tempo, né? Coisas que a gente faz e perde muito tempo ou não é necessário. Falta de foco que as pessoas têm, falta de projetos, né? Então, às vezes, a gente perde tempo fazendo algo que o cliente não vai utilizar. Então, o agilista é uma pessoa bem questionadora e ela ajuda o time não só com processos, mas com ferramentas e removendo impedimentos. Então, em vez de um membro do time ter que falar assim, vou parar o que eu estou fazendo aqui para tentar resolver um problema, o agilista está lá para blindar o time e tentar resolver esses problemas, né? Acontece muito problemas estruturais dentro da empresa. Pessoas em equipes erradas, pessoas que não queriam estar fazendo o que elas estão. E quem é que vai conversar com essas pessoas? Quem é que vai ajudar a desenhar um plano de carreira? É o agilista. Então, essa pessoa, ela é um coach, ela é um professor, ela é um trainer, ela atua em diversos papéis utilizando métodos ágeis.